Dá tempo de começar a estudar agora para o concurso da DPMG e chegar competitivo ou competitiva? Vamos lá? Olá, Thais Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse edital do concurso da DPMG. Eu vou mostrar para você aqui direto no site. Primeira coisa, antes de dizer se dá ou não dá, né, para poder chegar competitivo até a data da prova, é importante dizer que no diário oficial eletrônico da DPMG, do dia 15 de julho, sábado, saiu uma retificação. Então aqui nós temos a retificação do concurso da DPE. Vou abrir aqui um pouquinho maior, é uma retificação que a gente já estava esperando e uma retificação que não agradou a muitos. Por quê? Porque veio aqui previsto que pelo menos a princípio as vagas serão para BH. Então perceba que aqui, onde leia-se que seria de forma geral, né, que onde falou que teriam vagas para nível médio e nível superior, agora falam 50 vagas de técnico, nada mudou, 35 vagas de analista, nada mudou, ambos com primeira lotação em Belo Horizonte. Isso quer dizer que você vai entrar e vai começar a trabalhar em BH. Pode ser que depois você seja transferido, exista um edital de remoção, mas a princípio você vai trabalhar em BH. E é importante dizer isso porque muitas pessoas ficaram sem saber se compensava ou não fazer esse concurso em razão da lotação. Então local de provas Belo Horizonte, local de lotação também Belo Horizonte. Aqui nós tivemos um esclarecimento melhor de como vai funcionar a cota PCD. Então aqui já está demarcado que a primeira vaga a ser destinada às pessoas com deficiência será a quinta vaga aberta. Segunda vaga será a décima quinta vaga aberta. Terceira vaga será a vigésima quinta vaga aberta. E assim sucessivamente. Então aqui foi demarcado como é que vai funcionar a questão das cotas para PCD. E aqui nós tivemos alteração em relação ao conteúdo programático. Agora nós temos referências bibliográficas. Anteriormente a gente tinha aqui apenas o conteúdo programático e agora eles trouxeram as referências. Essas referências ajudaram? Foram suficientes? Não foi? Clareou? Piorou? Isso tudo eu vou trazer com riqueza de detalhes no clube de membros. Então o pessoal do clube de membros ainda esse mês vai receber esse detalhamento do edital da DPE. Então um dos vídeos desse mês foi sobre estudo por módulo e processo de revisão. E o outro vídeo desse mês no clube de membros vai ser sobre o detalhamento do edital da DPE. Se você ainda não é do clube de membros participe. Aqui na legenda você já vai ter todas as informações. Por um valor de R$ 7,99 por mês você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que vão impactar diretamente no seu processo de estudo. Então se você tiver interesse já faça parte do clube de membros porque esse mês nós vamos ter o detalhamento desse edital organizado para você. Com indicações do que estudar, do que não estudar, quais são as prioridades. Isso tudo eu vou desenhar para você no clube de membros. E agora que eu já mostrei aqui para vocês o que nós tivemos de retificação. Agora eu tenho que responder a pergunta. Será que dá tempo de chegar competitivo ou competitiva mesmo começando agora para a prova que não alterou e continua no dia 15 do 10? É isso que eu vou te falar agora. Então pessoal, vamos pensar que nós temos exatamente 3 meses. Agosto, setembro e outubro que já é a nossa prova. Diante disso é muito importante ser estratégico ou estratégica para saber o que estudar. Dá tempo de ver todo o edital? Provavelmente não. Mas quem foi que disse que precisa ver todo o edital para passar em concurso? São coisas diferentes que muitas pessoas ainda acreditam que são coisas iguais. Hoje eu tenho diversos mentorandos e estudantes que fazem consultoria comigo que conseguem fechar todo o edital. E se conseguir fechar todo o edital, ótimo. Mas mesmo que você não consiga fechar todo o edital, não quer dizer que você não possa ser aprovado ou aprovada. Inclusive eu, ao longo do meu processo de estudos, nunca consegui fechar um edital. E não foi por isso que eu não consegui ser aprovada. É muito importante entender quais são os pontos prioritários. Então gostaria de chamar atenção para o português que é completo. Então se você tem base no português, se você já estudou português outras vezes, sim, você vai sair na frente. Na parte de noções de direito, nós podemos perceber a mesma coisa. Parte de informática super tranquila, aqui que sempre é cobrada. E eu quero falar um pouquinho de noções de direito agora para você. Então aqui em noções de direito, mesmo que possa estar um pouco confuso, um pouco bagunçado. É justamente por isso que eu vou redesenhar e demonstrar como fica melhor para estudar dentro do clube de membros. Mas aqui você já consegue perceber que nós estamos falando de partes da Constituição Federal e partes da Constituição Estadual. Além de leis estaduais. Para você que fez TJMG, que fez MPMG, às vezes que fez até a Assembleia, alguns pontos aqui você já estudou. A lei 869, aqui uma parte de direito administrativo de poderes, de atos, improbidade, que é a lei 8.429. Então se você já tem alguma experiência em concurso, você não precisa estudar tudo do zero. Porque algumas coisas você já tem noção. E mesmo para você que vai começar do zero, existem os pontos prioritários. E nesse momento a gente tem que abrir mão do preciosismo e começar a moldar, olhar para o que é mais importante. Porque assim você consegue focar no que é mais importante em cada uma das matérias para conseguir avançar. Aqui de forma muito especial, o conhecimento específico tem um mundo de informações. Eu decodifiquei isso aqui, reclassifiquei por matérias e a gente consegue ter uma dimensão do todo. É muito conteúdo? Sim, é muito conteúdo. Mas se você organiza e dentro dessa organização você consegue extrair quais são os pontos prioritários, você tem mais assertividade no que estudar. Você para de perder tempo, você ganha um foco e você consegue avançar. Por isso é tão importante você ter dimensão do que está sendo cobrado e quais são os pontos prioritários. Porque sim, mesmo sendo apenas três meses, se você conseguir extrair os pontos prioritários, você consegue ir competitivo ou competitiva sim. E se você já tiver base, ao menos no português, na informática, em alguma coisa ali no direito, aí é que eu digo com muita tranquilidade que dá para chegar. Então sim, vai partir do que você tem de conhecimento, vai partir do seu tempo disponível e vai partir, lógico, da sua facilidade em assimilar matérias. Mas é totalmente possível chegar competitivo ou competitiva em três meses nesse edital, desde que você consiga extrair ali os pontos prioritários que você ainda não estudou para conseguir estudar. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixa aí o seu like. Se você quer saber mais sobre o detalhamento, entre no clube de membros aqui do meu canal. Ainda esse mês vai ter o detalhamento, desdrichamento, organização de todo esse edital por apenas R$ 7,99 para fazer parte do clube e não ver só esse vídeo. Tem vídeo já que eu coloquei do mês passado, são dois vídeos por mês exclusivos. vídeos que trazem muita riqueza de conteúdo, vídeos de uma hora e meia, duas horas em que eu ensino você de fato a estudar, para virar a chave e conquistar a sua aprovação. Então aproveite, vem para o meu time! E aí E aí Obrigado.